Me alegrei ao poder ouvir Vamos à casa de Deus Me levando para adorar Venho a Jerusalém Me alegrei ao poder ouvir Vamos à casa de Deus Me levando para adorar Por tuas portas Deixe outra vez entrar Venho a Jerusalém Jerusalém Pais Adonais Que os teus muros sejam a paz Cidade de Deus Onde as tribos Erguei a voz Para o Deus de Israel Me alegrei ao poder ouvir Vamos à casa de Deus Me levando para adorar Venho a Jerusalém Venho a Jerusalém Me alegrei ao poder ouvir Vamos à casa de Deus Me levando para adorar Por tuas portas Deixe outra vez Venho a Jerusalém 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 Jerusalém